e aí galera é o delegado da cunha galera que é o delegado da cunha viu aqui é o delegado da cunha que é o sétimo do dia que aqui top diferenciado aí galera criar e preservar Delegado da Cunha O certo mundo do dia Que é uma máquina de fazer vídeo Que vai para o nosso amigo Genesi Amigo Adriano Amigo Neguinho, Cabo Atopado Amigo Neném Vai para Vaniel O Alas, o Ilha Do Cadeirãozinho da Serra Jaro, Jarinho Vai para Lucas, Cabo Atopado É nóis Aqui vai para Todos os amigos que curtem a pegada Aqui vai para Rocine Vai para o nosso amigo Flávio, Cabo Atopado Aqui é o sétimo do dia Sétimo do dia Aqui é top diferenciado Dia 5 Do 12 de 2021 Valeu